LENDAS DO JUDEUS José é odiado por seus irmãos As fofocas de José contra seus irmãos fizeram com que eles o odiassem. Entre todos eles, Gade era particularmente irado, e por boas razões. Gade era um homem muito corajoso, e quando o animal de rapina atacava o rebanho, sobre o qual ele mantinha a guarda à noite, ele o agarrava por uma das pernas e o girava até ficar atordoado, e então o arremessava, a uma distância de dois estádios, e o matava assim. Certa vez, Jacó enviou José para cuidar do rebanho, mas ele ficou ausente apenas 30 dias, pois era um rapaz delicado e adoeceu com o calor, e voltou correndo para seu pai. Ao retornar, ele disse a Jacó que os filhos das servas tinham o hábito de abater o gado escolhido do rebanho e comê-lo, sem obter permissão de Judá e Rubem. Mas o relatório não foi preciso. O que ele viu foi Gade abater um cordeiro, que ele havia arrancado das próprias mandíbulas de urso, e o matou porque não pôde ser mantido vivo depois do susto. O relato de José soava como se os filhos das servas fossem habitualmente prudentes e descuidados ao desperdiçar os bens do pai. Ao ressentimento dos irmãos, somou-se a inveja de José, porque seu pai o amava mais do que todos eles. A beleza pessoal de José era igual à de sua mãe Raquel, e Jacó bastou olhar para ele para ser consolado pela morte de sua amada esposa. Razão suficiente para distribuí-lo entre seus filhos. Como prova de seu grande amor por ele, Jacó deu a José uma túnica de muitas cores, tão leve e delicada que poderia ser amassada e escondida na palma da mão fechada. O nome hebraico da vestimenta, Passim, transmite a história da venda de José. A primeira letra, P, representa Potifar, seu mestre egípcio. Sâmec, representa Sorrarim, os mercadores que compraram José da companhia de Ismaelitas, a quem seus irmãos o venderam. Yud, representa esses mesmos Ismaelitas, e Mem, para os Midianitas, que obtiveram os mercadores e depois o entregaram a Potifar. Mas Passim tem ainda outro significado. Fendas Seus irmãos sabiam que o mar vermelho seria dividido em dois nos dias seguintes, por causa de José, e estavam com inveja da glória que lhes seria conferida. Embora estivessem cheios de ódio por ele, deve ser dito a seu favor que não eram de natureza taciturna e rancorosa. Eles não esconderam seus sentimentos, proclamaram abertamente sua inimizade. Certa vez, José teve um sonho e não pôde deixar de contá-los a seus irmãos. Ele falou e disse, Ouça, peço-lhe este sonho que sonhei. Eis que você colheu frutos, e eu também. Seus frutos apodreceram, mas os meus permaneceram sãos. Sua semente cairá em imagens mudas de ídolos, mas eles desaparecerão com o aparecimento de meu descendente, o Messias de José. Você manterá a verdade sobre meu destino longe do conhecimento de meu pai, mas permanecerei firme como recompensa pela abnegação de minha mãe, e vocês se prostarão cinco vezes diante de mim. Os irmãos, a princípio, recusaram-se a ouvir o sonho, mas quando José os instou repetidas vezes, eles lhe deram ouvidos e disseram, Reinarás de fato sobre nós? Ou terás de fato domínio sobre nós? E Jacó colocou em suas bocas uma interpretação que seria verificada na posteridade de José. Jeroboão e Jeú, dois reis, e Josué e Gideão, dois juízes, estiveram entre seus descendentes, correspondendo a expressões duplas e enfáticas usadas por seus irmãos na interpretação do sonho. Então José teve outro sonho, como o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante dele. E Jacó, a quem ele contou primeiro, ficou regozijado com isso, pois entendeu corretamente o seu significado. Ele sabia que ele próprio era designado pelo sol, nome pelo qual Iá o chamara quando passou a noite no local sagrado do templo. Ele tinha ouvido o Criador dizer aos anjos naquela época, o sol chegou, a lua representava a mãe de José, e as estrelas representavam seus irmãos, pois os justos são como as estrelas. Jacó estava tão convencido da veracidade do sonho, que foi encorajado a acreditar que viveria para ver a ressurreição dos mortos, pois Raquel estava morta e seu retorno à terra foi claramente indicado pelo sonho. Ele se perdeu lá, pois não se referia à própria mãe de José, mas à sua mãe adotiva Bilar. Jacó escreveu o sonho no livro, registrando todas as circunstâncias, o dia, a hora e o local, pois o Espírito Santo o advertiu. Cuidado com estas coisas, certamente acontecerão. Mas quando José repetiu o sonho a seus irmãos na presença de seu pai, Jacó o repreendeu, dizendo, Eu e teus irmãos? Isso não tem algum sentido. Mas eu e tua mãe? Isto é concebível, pois tua mãe está morta. Estas palavras de Jacó suscitaram uma reprovação no dia. Ele disse, Assim, com o tempo, teus descendentes procurarão impedir Jeremias de cumprir suas profecias. Jacó pode ser desculpado. Ele falou dessa maneira apenas para evitar a inveja e o ódio de seus irmãos por parte de José. Mas eles o invejaram e odiaram, porque sabiam que a interpretação dada ao sonho por Jacó seria realizada. E aí E aí E aí